Pipoca Mais Doce faz desabafo e recebe críticas, abrir negócios sem perceber o básico é difícil. Pipoca Mais Doce fez um desabafo nas redes sociais e foi criticada. Pipoca Mais Doce recorreu às redes sociais esta quarta-feira. Dia 11 de janeiro, para partilhar com os seguidores um e-mail que recebeu da contabilista com um comprovativo da entrega da declaração recapitulativa do quarto trimestre de 2022. É impressionante, mas não há um mail da minha contabilista que eu perceba à primeira. 1. Fico sempre a olhar, feita burra, a ouvir grilos na minha cabeça e a perguntar-me isto é para fazer o que mesmo? É, invariavelmente, a minha resposta a estes mails é, Joana, isto é para fazer o que? Que assim, enquanto ela responde e não responde, eu ganho tempo para tentar decifrar. Escreveu na legenda do registro fotográfico. Soa-me tudo a física quântica, mas em pior porque. Regra geral, é para pagar alguma merda. É sempre para pagar alguma merda. Ou IRC. Ou IVA, ou um pagamento por conta, ou qualquer imposto, ou taxa que nasceu. Entretanto, que o Estado é muito criativo no que toca a inventar maneiras de nos fazer largar dinheiro. Explicou. Na caixa de comentários uma internauta deixou uma crítica. Uma formação antes de se iniciarem no mundo dos negócios apenas com conceitos básicos e regras a cumprir seria perfeito para tal não acontecer. Pode-se ler. E ainda outra fã acrescentou. Exatamente. Querem abrir negócios sem perceber o básico é difícil. Pipoca mais doce não se deixou ficar e atirou. Claro, claro, a culpa é do contribuinte. Não é de um sistema fiscal completamente ininteligível para a maioria dos mortais.